Bom, primeiro eu vou agradecer pela sua presença, você vindo aí de tão longe, os batimentos devem estar um pouco acelerados. Bate coração, bate. Mas é natural, eu acho que pela própria ansiedade que a gente desperta de receber alguém que a gente gosta em casa, mas estou feliz aqui com a sua vinda, a sua equipe, quero agradecer a todos aí que vieram para a gente poder fazer essa entrevista gostosa. Então, Dani, eu estava te contando que a gente foi, no programa de hoje, a gente indicou um lugar, uma doceria, que eles fazem sanduíche de cookie com sorvete dentro. Só que o sorvete não dava para trazer, mas os cookies são variados. Aí eu trouxe uma latinha de cookies para você. Para você provar, porque você vai ver no programa, quer dizer, a gente está... Você vai ver no programa, você vai ficar com vontade. Muito obrigado. Eu trouxe para você. Na verdade, eu sabendo que você também viria aqui, não sei se você é colecionadora, ou se você gosta de canetas. Eu gosto. Gosta? Gosto. Então, eu vou te presentear com uma caneta. Meu Deus, que linda. Mas isso é uma joia. O que eu posso prometer para você é que você vai estar sempre viva, muito presente aqui no meu coração. E, acima de tudo, você vai estar presente nas minhas orações. Obrigada. Não tem preço. No sentido de que você cresça. Obrigada, Deus. Obrigada, filha. Obrigada, querida. Em todos os sentidos. Eu quero que o mínimo que eu posso ter mostrado para você agora, estou um pouco perto do teu carinho, do teu presente. Mas é mais bonito. Então, assim, como é grande o meu amor por você. Um beijo muito, querido. Muito, 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 muito. Obrigado.